Eu vou aqui e voto meu pai, tamo junto E aí mamãe? Vem mamãe, vem mamãe, vem mamãe Oh, oh, oh Louvinha, paga aí pra resgatado eu sou Eu vou te chamar por desafio que é vim, vim, dó Louvinha Pare aí pra resgatado eu sou Mas já deixa a bunda quando fete da outra Vim, vim, vim Vim, vim Vim, 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 dó Sua bunda se mete, acompanha o som Vim, 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 dó Vim, 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 dó Vim, 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 dó Sua bunda se mete Bembe dam, bembe dam, bembe dam, bembe dam Bembe dam, sua mudança se mexe, acompanha o chão DJ Bateria Bembe dam, bembe dam, sua mudança se mexe, acompanha o chão Bembe dam, bembe dam, bembe dam, bembe dam Bembe dam, que é a senhora Novinha, pare aí pra escutar meu som Eu vou te chamar, por desafio que aqui me dó Novinha, pare aí pra escutar meu som Mas eu deixo a bunda quando o pé te dá o cor Vim 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 Sua bunda se mexe, acompanhe o som Pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-p Alas Bebe, Menino do Pento, o Janiel, o Chaco, Toma da Cobra Origina Moda, TV, Equipe Coringa E o Chancedes, o Moral de Rui Bahia Tamo junto Presta atenção Presta atenção Que brindão, fogo da cimeste, a copa é o som Que brindão, que brindão, que brindão, que brindão Que brindão, que brindão, que brindão, que brindão Obrigado.